Bora pra análise sem spoilers do filme A Profissional. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, galera, a gente foi convidado pela Imagem Filmes pra assistir esse filme antes do lançamento, que vai ser agora no dia 11 de novembro, e a gente foi conferir então pra ver o que a gente acha do filme e a gente vai contar aqui pra vocês, né? E esse filme A Profissional, ele conta a história da Ana, que é uma matadora porradeira de aluguel ali, e vai contar também um pouquinho sobre a relação dela com o Moody, que é o mentor dela, que ensinou tudo que ela sabe. É, eles têm meio que uma relação ali de pai e filha, só que em algum momento, quando eles forem atacados, ela vai atrás em busca de vingança. E esse aqui é um filme de ação bem frenético, ele é um filme, assim, que ao mesmo tempo que ele é muito rápido, ele também se preocupa muito ali em desenvolver bem os personagens. A gente se envolve muito com a história e, assim, os personagens têm camadas de emoções, de envolvimento, isso é muito bom. É, eu gosto quando os filmes têm isso, de nos mostrar bastante a motivação dos personagens, explicar por que que eles estão fazendo aquilo daquela maneira, e esse filme aqui, eu acho que ele tem bastante isso. E a gente se afeiçoa a esses personagens, assim, a gente quer saber mais deles, e esse filme, ele é mais do que só cenas de ação. É, a gente vê bastante daquele background, o histórico, né, o passado desses personagens, e a gente vê como realmente o arco de cada um é moldado a partir do que eles já fizeram. E além disso, o filme, assim, ele é incessante, a gente vê os personagens o tempo inteiro em movimento, ali se virando com tudo que tá acontecendo. E a gente tem algumas atuações muito boas, né, a gente tem aqui a protagonista, que é feita aqui pela Maggie Q, que ela tá muito boa, né, ela apresenta duas camadas aqui, ela tem por um lado uma delicadeza, assim, que é bem característica da personagem, mas por outro é uma personagem badass, com bastante força, e ela consegue passar bastante essas duas camadas. E inclusive ela foi treinada pelo Jack Chan, e assim como ele, ela também não costuma usar muitos dublês ali nas cenas de ação. E aí a gente tem aqui, complementando o Samuel L. Jackson, que faz essa parceria com ela, inclusive tem uma química muito boa com ela, acho que funciona bastante em alguns momentos. É, e o Samuel L. Jackson é um cara muito carismático, e ele empresta muito desse carisma ali pro personagem Moody. E aí a gente tem o vilão também, que é o Michael Keaton, que é um ator que eu adoro, e ele faz aqui um personagem que ele é bem perturbado, mas por outro lado ele também é bem obstinado, bem focado ali na missão dele. É, e assim, ó, é justamente isso que torna esse personagem muito legal, porque essa briga interna dele, assim, de se envolver com as situações, e ao mesmo tempo ser um cara bem frio e não querer se envolver com nada, acho que essa briga dele com ele mesmo, assim, é o que torna, né, todo esse personagem muito complexo e legal. E esses dois atores, assim, elevam o nível do filme absurdamente, né. E o diretor é o Martin Kamen, né, que já fez vários filmes de ação aqui, filme do Zorro, inclusive filmes do 007, o 007 contra a GoldenEye, que é um filme que eu acho sensacional. Outro filme do 007, o Cassino Royale, mais recentemente também, que é outro filmaço. É, e ele, nesse filme aqui, ele dá uma pegada de James Bond ali, eles vão pra Bulgária, vão pra Romênia, eles viajam vários lugares e vários cenários, assim, então tu vê que ele traz essa pegada ali desse background dele mesmo no filme. E a gente tem algumas cenas de ação ali sensacionais, né, e ainda assim o Martin Kamen, em várias entrevistas, ele comenta que apesar de ser um filme de ação, é um filme que ele buscou focar bastante nos personagens, fazer isso um diferencial desse filme de ação, né. A gente tem o desenvolvimento da personagem Anna, que é a principal, mas a espinha dorsal ali é a relação dela com o mood ali, essa relação de pai e filha mesmo. E o Kamen comentou, né, que dirigir cenas ali com a Maggie Q e o Samuel L. Jackson era muito fácil, pela química deles, pela experiência deles ali, sem contar o Michael Keaton ali, que faz um triângulo ali que eu acho sensacional, que foi o que a gente viu isso no filme, né. E um ponto ali que a gente pode criticar, assim, tem as lutas, né, as cenas de luta, elas são muito certinhas, e talvez justamente por isso tragam um ar um pouco artificial em alguns momentos, muito montadinhas as lutas. É, os figurinos também estão muito bons, né, principalmente os da Anna ali, eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante. E o filme tem plot twist, é um filme bem completo. Eu acredito que a galera que gosta de filme de ação vai curtir bastante, né. Então, a nossa nota para o filme A Profissional é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho